E aí galera, tudo beleza? Olha só, nós temos aqui, a gente costuma trazer este tipo de conteúdo aqui pro canal, porque sempre quando um filme está prestes a ser lançado, tem as sessões testes, tem críticos né, que falam que o filme é bom, tem críticos que já destroem o filme, e aqui a gente tem uma resposta que pra mim é zero novidade, zero novidade, e eu ainda cravo aqui, vou colocar aqui, senzão, quem quiser apostar comigo, vamos no bet, eu aposto com qualquer um que Missão Impossível 7 bate bilhão. Eu não confirmo essa, o Gabriel tá bem otimista, ele é otimista, mas eu não duvido, porque a gente tá vendo um salto muito grande, uma curva ascendente do Tom Cruise junto com o Top Gun Maverick, e é claro que isso vai se refletir nesse novo Missão Impossível, e o que vai acontecer no Oscar também vai refletir, porque eu acredito que o Top Gun ele deva mordiscar ali um prêmio pelo menos. Ah, eu aposto nums três. Entendeu? Um prêmio pelo menos o Top Gun deva levar no Oscar, não só isso, mas o que o Top Gun fez na parte, tirando premiação de lado, mas na parte cultural, na parte de breteria, de ir ao cinema, da turma que foi ver o Top Gun Maverick e vai falar assim, olha, se ele entregou isso no Top Gun Maverick, ele também vai entregar algo muito bom nesse Missão Impossível. Não acho impossível ele bater um bilhão nesse Missão Impossível. Você não acha uma Missão Impossível? Eu acho uma Missão muito difícil, quase impossível, mas pelo andar do avião que ele tá seguindo, eu não acho difícil, porque eu até espero que bata um bilhão, porque a gente sempre fala aqui dos filmes de ação. Os filmes de ação que eles precisam voltar a ter a sua... Esse super-herói é um filme de ação, o filme de super-herói é um filme de ação, mas os filmes de ação sem ser de super-herói, eles merecem nós irmos ao cinema pra gente, sabe, pra ter aquela variedade de filmes. Não ficar indo no cinema só por conta de Batman, de Superman, de Homem-Aranha, de Homem de Ferro, mas é bom, é bom pra indústria, é bom pra ter outros filmes de ação, porque é um gênero que deu uma caída porque o super-herói cresceu demais, mas o filme de ação sem ser super-herói ainda é um filme de ação e precisa ser feito. Nós temos muitas informações aqui, galera, pra esse vídeo. Eu tô aqui, ó, eu sinto o cheiro, o cheiro do bilhão. Mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas disponíveis na lojadalinhagem.com. Se inscreve lá no nosso canal no Rumble, já somos mais de 2 mil inscritos no Rumble e com certeza aguardem que teremos novidades exclusivas para o Rumble. E eu quero fazer uma pergunta pra você que tá de saco cheio das redes sociais atuais, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Vamos apresentar uma nova rede social que tá chegando aí pra bater de frente com todas elas, chamada Ágora. O Ágora é uma rede social pra quem curte consumir e falar de assuntos em texto, sem ficar chato, sem censura, sem mimimi, zero lacrate e com o objetivo de resgatar as pessoas de redes sociais com agendas esquerdistas para um local de livre expressão e discussão. Vocês sabem muito bem que tem algumas redes sociais aí que já tem aquele algoritmo viciado e não entrega o que você posta pra quase, pra nem 30% da sua audiência, dos seus seguidores. O Ágora, ele vem com esse diferencial. Então, faz assim, galera. É gratuito, tá? É gratuito. Os dois links estão aqui na descrição, se você tem Android ou se você tem iPhone. Então, baixe o Ágora, cria o seu perfil. Nós já estamos lá e vem trocar ideia com a gente, sem mimimi. E se você está procurando uma chance no mercado de trabalho em 2023 e não tem inglês, vai ficar um pouco difícil. Você precisa do inglês. O inglês é um diferencial e você sabe muito bem da importância do inglês. Nós vamos apresentar pra você o método B-Way do professor Jonas Bressan. São mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio. Você tem dois anos de acesso e cria a sua rotina de estudos. Nós vamos apresentar pra você os diferenciais do método B-Way. Primeiro, é um dos 10 cursos mais vendidos do Brasil. Segundo, você tem um certificado que é aceito pelas empresas. Não é qualquer cursinho da internet. Não é um cursinho de esquina. É um belo curso com muita qualidade. Você pode entrar até no Instagram do professor Jonas Bressan. Olha aqui, aqui tem um livro. Ele tem mais de nove livros publicados pra você ver a qualidade. Ele sempre tá postando dicas frequentes acerca do inglês. E o mais importante, aqui com a linhagem, você ganha 100 reais pra dar aquele empurrãozinho. Porque tem muita gente que sabe, precisa do inglês, mas faz aquela forcinha pra... Não, não vou precisar, eu vou deixar pra depois. Então, pra você que sabe que precisa e aí não sabe onde conseguir, a gente já explicou como é que funciona o método B-Way do professor Jonas Bressan. Toda a qualidade. E a gente vai te dar um empurrãozinho bem legal. A linhagem vai dar 100 reais de desconto e o curso fica 12 vezes de 49,70. 12 vezes de 49,70 pra você ficar afiado no inglês. Olha só, galera, eu fiz um levantamento aqui das bilheterias dos Missões Impossíveis, tá? Que é um outro fator que alimenta essa minha teoria de que Missão Impossível 7 vai bater bilhão. É que na estatística, só a curva é pra cima, né? Tem uma quedinha no meio, mas depois a subida é exponencial. Olha aqui, ó. O primeiro. Cara, eu acho que dos 6, eu assisti uns 4 no cinema. Primeiro, Missão Impossível 1996, ô época boa, meu Deus do céu. Tinha 12 anos, cara, que bagulho incrível. 457 milhões. Missão Impossível 2, 546 milhões. Então a curva tá subindo. Aí a gente tem o Missão Impossível 3 com 398 milhões. É a pior bilheteria da franquia. Então você tem uma queda. Só que aí você vê no Missão Impossível 4, 694 milhões, que é de 2011. Missão Impossível 5 manteve, foi 682 milhões em 2015. E aí vem o 6 com 791 milhões em 2018. Então a gente tem uma curva ascendente com uma derrapada no meio do caminho. Mas aliando a estrutura da franquia de Missão Impossível com o sucesso de Top Gun Maverick. Porque o Tom Cruise é o cara do momento. Vai pegar a rebarba. Vai pegar a rebarba. Uma rebarba. Não tô falando que vai pegar, mas uma boa rebarba vai pegar. Vai pegar a rebarba. Eu tenho certeza que muita gente que não assistiu Missão Impossível, todos, por exemplo, vai assistir esse no cinema. E você precisa ir ver esse filme no cinema. Ó, John Wick, Missão Impossível, Transformers, Velozes e Furiosos. Esses filmes de ação, entretenimento puro. A gente precisa ir ver esses filmes no cinema. Porque a resposta para as indústrias é a bilheteria. Não é nem o crítico. É bilheteria. Pode ser mal avaliado, mas deu bilheteria, vai continuar tendo. Todos esses elementos me fazem crer que Missão Impossível 7 vai bater bilhão. Além disso, nós temos a seguinte informação. Recentemente vazaram algumas reações a uma exibição teste de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Descrevendo o filme como o melhor e mais longo filme da franquia. É, você ter essa informação que é o melhor da franquia... E olha que o último foi bom pra cacete com o Henrique Cavill. Foi com o Henrique Cavill. O Tom Cruise, ele tá numa fase... Tá naquela fase do Gabigol no Flamengo. Sabe? Aquela fase do Neymar, você tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Tá nessa fase. Então que bom, que bom pra ele, né? O cara trabalha muito. O Tom Cruise é um cara que se dedica, a gente sabe, ele se dedica às gravações. Não usa muito dublê, quase não usa dublê. E ele vai fazer um salto de moto nesse aí. E ele é muito esperto. Porque ele sempre envelopa o Missão Impossível com uma cena que ele mesmo faz, que é perigosa. E ele divulga e transforma isso no marketing. É muito esperto. Perfeito. Ele é muito esperto. Então, tá na indústria há muito tempo e ele tem que fazer isso mesmo. Mas a gente tá vendo aqui, a gente pode até fazer o comparativo. Nós trouxemos sessões, testes e críticos, ou insiders, do Aquaman falando que é péssimo. E do outro. Do Flash falando que parece o Cavaleiro das Tremas. Mas esse aí, entendeu? Isso aí é impossível. Mas tinha outro também que falaram que era sofrível. Não sei se era o Shazam. Shazam, eu acho que era o Shazam. Mas tinha outro também que era ruim. Aqui a gente vê, tem um bom. Parece ter um muito bom. Mas aí falar que é o melhor da franquia, tudo bem. Pode ser um exagero. Mas o Tom Cruise, ele tá surfando numa onda maravilhosa. E, claro, com toda certeza. Confirmando aqui, não tem a menor dúvida que muita gente ficou muito feliz. Que foi assistir o Top Gun mais de uma vez, duas vezes no cinema. Vai assistir o Top Gun pra dar essa força pro Tom Cruise. Tom Cruise Medina. E se isso acontecer, há chance de um bilhão. Aí é o seguinte, cara. Se esse Missão Impossível bate um bilhão, o Tom Cruise vira, há mais de 60 anos, o garotão de Hollywood. É isso mesmo. Porque a gente sempre tá acostumado, né? Na história de Hollywood, em esportes, isso é normal do ser humano. Você tem aquela banda, aquele ator, aquela atriz, aquele jogador, aquela jogadora consagrados. Aí vem um moleque ou a moleca talentosíssima e rouba o holofote. É normal isso. Agora, é curioso, se esse Missão Impossível bater bilhão, o Tom Cruise, ele revira, de novo, né? No sentido de revirar, não dá a palavra revirar, mas novamente. Eu não inventei o termo agora. O garotão de Hollywood. Porque em muito tempo ele fez muitos filmes de ação que fizeram muito sucesso. Mas o que muita gente julgaria o final da carreira do Tom Cruise, se ele emplaca em cada ano, dois anos seguidos, um ano um bilhão e no outro um bilhão, ele vira o garotão de Hollywood do momento novamente. Incrível isso. Seria fantástico. Fantástico, né? E assim, emplacando um personagem que já é emblemático dentro da cultura pop, que é o Ethan Hunt. Grande Ethan. Grande Ethan. Olha aqui, galera. De acordo com uma fonte do World of Real, mesmo com o corte atual do filme tendo três horas de duração, o público não sentiu o tempo passar. Até arrepia. Possa. Ele tá com 60 anos, eu vi aqui. 60 anos, você estourar na bilheteria duas vezes, não é pra qualquer um não. E algumas pessoas até acharam esta melhor história da franquia. Ainda segundo a fonte do site, as cenas de ação são incríveis. Mas o filme se destaca mesmo por seu drama e pela sua trama emocionante. Sendo que parte disso se deve à impressão de que ela deixa de Ethan Hunt não ser mais invencível. E que a sua jornada está acabando. Nós sabemos que o próprio filme já diz que é a parte 1, acerto de contas, parte 1. Nós teremos a parte 2, que é o Missão Impossível 8, que vai ser no ano que vem. Cansável. É. Aí vem uma aspas aqui. Não, e outra coisa. Se isso aqui der bilhão, é lógico que a parte 2 vai dar também. É, nossa, com certeza. Aí se o cara, em 3 anos consecutivos, faz o hat-trick. Hat-trick do bilhão. De 3 bilhões, aí, meu querido. Aí aguenta, hein. Aí aguenta. Aspas aqui pra quem assistiu o filme, olha lá. Assisti ontem à noite. Melhor filme de toda a franquia. Uau. 3 horas. As acrobacias são de cair o queixo. Mas também há mais emoção e drama neste. Ao contrário dos outros filmes de Missão Impossível, Você tem a sensação de que há uma finitude em Ethan Hunt. Na verdade, vai acabar. Eu mencionei as acrobacias. Tom Cruise é um louco. O público aplaudiu no final do filme, descreveu a fonte. Se teve aplauso no final do filme. É, eu vou falar só uma coisinha aqui. Eu sempre digo esse... Essa frase. Mas a linhagem tem dois anos de vida. Desde a fase 4 da Marvel, Nunca aplaudiram no cinema. Nem. O Homem-Aranha 3 aplaudiram. Aplaudiram. Mas o Homem-Aranha 3 é um outro... É uma outra coisa. Não é a fase 4 da Marvel. Não é. Ele pode estar na fase 4 da Marvel. Mas ele não se parece. Ele é mais um filme do Homem-Aranha, Uma homenagem ao Homem-Aranha, Do que faz parte da fase 4. Entendeu? Isso eu tenho certeza dessa minha opinião. Certeza absoluta. Então assim, O Vingadores, O Último, A Guerra Infinita, Aplaudiram a rodo. Mas nenhum... O que eu quero dizer? Nenhum da fase nova da Marvel Não teve nenhum aplauso. É zero empolgação. Zero empolgação. E outros filmes também que a gente viu no cinema, Sem ser do espectro de super-herói. Zero aplauso. Agora, Se um filme de ação aplaude, Aí a gente começa... A gente teve aplauso no pós-crédito Adão Negro. É verdade. É, Que não tinha como não aplaudir também, né? É. Bom, O filme foi testado na noite do dia 15 de fevereiro. E algumas coisas ainda podem ser mudadas. Missão Impossível, Estreia no dia 14 de julho de 2023. Estamos aguardando. E estima-se que o seu orçamento esteja na casa dos 290 milhões de dólares. Lembrando que o último Missão Impossível, O 6 do Henry Cavill, Que carrega o braço aqui, ó. Foi 185 milhões o orçamento. Mas é assim, galera. Vocês que já acompanharam todos os filmes da franquia, Sabe que dá pra esperar aquele entretenimento visceral? O próprio Tom Cruise já tá divulgando as cenas dele. A cena da moto é a mais aguardada. Dele saltando de moto. Mas eu achei interessante você também colocar uma pitada de drama. Não foi nesse. Nesse dos 6, já teve um draminha. Mas o protocolo fantasma também foi muito bom. Todos os Missões Impossíveis são muito bons. E assim, o fato de você colocar um atenuante de uma carga dramática maior, Pode também corroborar pra você colocar este Missão Impossível em uma outra estante dos filmes de Missão Impossível. Isso é legal porque que eu falo, galera, em questão de mercado. Porque antigamente, quando teve o boom de filme de ação dos anos 80, Nós tivemos vários atores que eles foram lançados pra esse gênero. E muita gente nova, a indústria pensava, as pessoas que trabalham, Pô, esse cara vai ser um cara da ação. E isso pode voltar. Pode. Você, pô, pode chegar um cara que não é muito conhecido, um rosto novo, Que vai fazer um personagem de ação. Por isso que é importante esses filmes irem bem. Não só esses, mas como comédia, como terror, como... Todos. Entendeu? De mostrar, por exemplo, qual é o cara novo de humor? Entendeu? Então você, tem uma lacuna gigante disso aí. Qual é o cara novo de ação? Não vale falar o The Rock. The Rock não é novo. O próprio Kevin Hart. Kevin Hart também não é novo. Ele tá na cena já há um tempo. Sim. O último filme que a gente trouxe de comédia que tinha ali, Era o Eddie Murphy que tá... Sim. E o Seth Rogen. E o Jonah Hill também. O Jonah Hill também, que também tá há muito tempo. Desde o Superbad. Precisa abrir essa janela pra novos talentos entrarem. É nisso que eu tenho um pouco de esperança. Bom, galera. Coloca aí nos comentários. Vocês estão no hype pra Missão Impossível? O Seth ainda nem saiu o trailer, hein? Quando sair o trailer vai ser aquela coisa. Mas coloca aí a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Vocês acham que bate bilhão? Coloca aí. É muito importante. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.